O que é o Supremo Tribunal Federal? Antes da leitura do público fumar do professor Alexandre, até porque também dispensa detalhes quanto à sua apresentação, eu queria registrar que nessa manhã, nessa sala 1629, existe um total de 247 participantes, e no andar superior, na sala 1729, um total de 160 participantes, totalizando aí 407 pessoas nessa manhã. O que mostra aí o registro do sucesso, do nosso modo de pensar, da coordenação do curso, dessa atividade, ao longo das 13 palestras que fizeram nesse primeiro ciclo. O curso é permanente, o curso é constante, o presidente Simbardo Iverna Santos, ontem mesmo à noite, pediu que mais uma vez que afirmasse essa proposta, um curso que tenha coordenação, não só da presidência do Tribunal de Justiça, mas também da Igreja Corregedoria de Cauta Justiça, e também com uma escola palvista da magistratura, com apoio do CAGE, colega aqui, e o da PAMAGES. Quero registrar que nada se consegue sem o esforço dos nossos valiosos funcionários, e nesse aspecto eu destaco a SPI, seguida em primeira instância, sempre presente aí, na coordenação e a diretoria, os funcionários da diretoria desse prédio aqui, que é muito importante para nós, o prédio do Fono Fluminense. Sobre o prédio, com grata satisfação, que eu anuncio aí, que a partir da semana que vem, deverá ter início a obra de substituição da caixaria do prédio e recomposição da fachada. Então, uma obra de vulto que levou aí, uns dois anos e meio, de procedimentos administrativos, substitatórios, primeiro para um projeto arquitetônico, depois a obra em si, que agora terá início. Um atraso que aconteceu se deve ao fato de que, após a instalação do modelo de janela, nós entendemos aqui de reunir-se com o juízo aqui do João Mendes, com a presidência tribunal, mas o diretor, na época, entendemos de atrasar por três, quatro meses, ou seis, e percebeu-se que seria melhor adaptar um outro modelo de janela, para melhor refugeração, espessura de lâmina do vidro, criar uma manta térmica, enfim, então atrasou seis meses, mas será melhor. Então, também terá início a obra de, finalmente, de reforma geral da hidráulica desse prédio. Então, eu anuncio que realmente agora, no campo fático, haverá essa visualização dessa obra, tão esperada, e até em dúvida, se realmente existiria. Quero dizer para vocês que, sim, haverá, haverá a obra interna também de recomposição, onde está a licitação, certamente essa questão da climatização, refrigeração interna também, de levar a cabo. Acredito que em dois ou três anos, esse fórum será outro. E também a obra de reforço estrutural. Então, o álcool da Falkenbauer, a questão da reforço estrutural, de vitória e importância para nós, então já está licitada a empresa encarregada dessa obra. Peço desculpas porque, e anuncio o desafio de todos que trabalham aqui no fórum, no fórum, porque irão sofrer um período aí com obras aqui dentro. Então, peço a paciência, mas é um mal necessário. Esse prédio caminha para o esvaziamento de todos os setores que aqui ocupavam, 8 mil metros quadrados ocupados por outros setores que não, cartórios e várias de segundo grau. Então, aqui tudo indica, já em maio, julho do ano que vem, não haverá mais nenhuma unidade administrativa de segundo grau, com certeza, e nada da administração tribunal. Então, haverá muito espaço para essa obra interna aí e o permanejamento de todos. O professor Brasília de Moraes, que soqueará três exemplares da sua obra, Direito Constitucional, é um professor, doutor, livre docente, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogado, consultor jurídico, ou ex-integrante do Ministério Público de Estado de São Paulo, membro da primeira composição com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, professor da Faculdade de Direito da UNUSP, no Mackenzie, tem uma vasta atividade na área de educação e muita experiência ali também, e muita participação na administração do Executivo Municipal e Estadual. Foi já secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, na gestão do prefeito Kassab assumiu mais de uma pasta de secretaria. E, particularmente, eu sou muito grato ao professor por nos ter ajudado com bastante afínculo na questão da revitalização do prédio do antigo Hotel Milton, principalmente na recomposição ali da malha viária, alteração de mão de direção, de vias públicas, iluminação, calçamento, remoção de banca de jornal, semáforos, enfim, não só lá, como aqui na Conde Sarzeiras, visando dar uma melhor segurança aí para os funcionários e o usuário desses prédios da Conde aí, do privado. Com essas palavras, peço o Vênia para passar, então, o microfone para o nosso professor convidado desta manhã. Bem, bom dia a todos. A gente estuda tanto para tirar a banca de jornal e a calçada, não é? É um negócio impressionante para mudar a mão de direção, que é importante, não é? Bom dia, novamente, a todos. É uma grande satisfação estar aqui, presente, quando o Gilson me convidou para fazer parte desse ciclo permanente de palestras e atualização, além de eu ter achado a ideia muito importante, muito interessante, como o Dr. José Maria falou, eu acho que para quem foi convidado é sempre um prazer poder estar aqui no Fórum João Mendes para falar não só para os juízes, funcionários, para todos aqueles que diariamente lidam com essa evolução do direito. E o judiciário nessa evolução do direito, vão ser algumas reflexões que eu quero colocar para vocês, o judiciário nessa evolução do direito, cada vez mais no Brasil, é a sua importância diferenciada. O que nós estamos, isso é negado, né, de tempos para cá, nós estamos adaptando com algumas adaptações, mas nós estamos trazendo institutos muito semelhantes aos institutos do direito anglo-saxônico, como um ló, e isso acaba realmente fortalecendo o poder judiciário, fortalecendo a jurisprudência. Nós estamos passando por uma transição, não tenho nenhuma dúvida que nesses próximos 10 anos, essa é a questão mais importante a ser discutida, inclusive, a ser definida em relação aos seus limites, mas nós estamos passando do direito jurisprudencial para um direito de precedentes, que é algo absolutamente diferente no Brasil, isso é pouco estudado, basta ver agora o aumento de decisões com efeitos vinculantes, a edição de súmulas com efeitos vinculantes, que isso, logicamente, torna absolutamente necessário que todos os operadores do direito mudem pouco a cultura, a sua cultura de estudo, a tradicional cultura mais doutrinária que nós temos para uma análise mais, realmente, jurisprudencial, de precedentes, para que possa, como nós vamos ver depois, haver a utilização de mecanismos como a distinção, como a evolução, até então desconhecidos no Brasil, desconhecidos porque não presentes em direito entre famílias romano-germânicas, como a nossa, e nesse contexto em que todas as áreas do direito vão ser atingidas, porque é um contexto onde a vinculação, os precedentes ganham forma, ganham força, perdão, numa constituição extremamente analítica, onde todas as matérias estão presentes, é algo bem diferente do que ocorre nos Estados Unidos, onde determinadas matérias do campo, por exemplo, do direito civil, encontram muita dificuldade de chegar até a Suprema Corte norte-americana. No Brasil não há nenhuma dificuldade, vocês sabem, para qualquer matéria chegar ao Supremo Tribunal Federal. Basta que o Supremo Tribunal Federal queira, principalmente agora com a repercussão geral, basta que queira. se quer analisar determinado assunto, analise, desde o direito constitucional, propriamente dito, o direito administrativo no Brasil, ele é todo constitucionalizado, o artigo 37, que é o segundo maior artigo da Constituição, após o artigo 5º, é uma verdadeira declaração de direitos do administrado, enquanto o artigo 5º é uma declaração de direitos do indivíduo, o artigo 37 é uma declaração de direitos do administrado perante a administração. Então, tudo do direito administrativo chega, tudo do direito processual chega, do direito civil chega, penal e processo penal, então, basta ver que também é o único país, o único país do mundo, onde é possível que um habeas corpus, que começa com um habeas corpus, com um delegado de polícia, consiga chegar ao Supremo Tribunal Federal. Não há parâmetro no público em relação a isso. Você vai em uma sucessão de habeas corpus, você chega ao caso que começou lá, com um delegado de polícia, ele como autoridade quatora, chega até a nossa Suprema Corte. Então, eu venho constantemente afirmando, tenho absoluta certeza, sem medo de errar nisso, o Supremo Tribunal Federal é a corte mais poderosa do mundo, se nós compararmos com todas as demais. Então, a Suprema Corte não é a mais famosa, até porque a Suprema Corte tem, historicamente, muito mais, com erros e acervos, como nós vamos ver comparativamente, ela tem muito mais coragem de inovar. A Suprema Corte jamais deixaria, anos e anos, um caso como do fetal encefálico, que só foi julgado a questão de órgão. O Brasil vai, não vai? E agora, depois da eleição presidencial, do aborto, a questão do aborto foi muito discutida, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, tive lá, os ministros falam claramente que agora não dá mais para colocar em pauta, porque o executivo fugiu da discussão, o legislativo fugiu da discussão, joga com o judiciário para decidir o que aborto não é, quando começa a vida ou não. Mas, o mecanismo, os mecanismos existem. Esses mecanismos foram sendo ampliados, ampliados, foram sendo concentrados no Supremo Tribunal Federal, foi uma opção clara que se iniciou com o legislador constituinte em 88, e de 88 para cá, nesses 22 anos da Constituição, isso ficou muito mais explícito e combinou com a possibilidade, agora com a adoção, de somas vinculantes. E eu falo com absoluta tranquilidade, porque eu sempre fui a favor dos mecanismos vinculantes. Nós éramos, nós, o Brasil, o mundo jurídico brasileiro, nós éramos vinicularizados em congressos internacionais quando se dizia que a decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta não vinculava ninguém. Então, principalmente na Europa, onde há tribunais constitucionais, se perguntavam por que existia, então, esse mecanismo, se ao decidir que uma lei é inconstitucional, isso não vinculava, não retirava a lei do ordenamento jurídico. Então, dentro da nossa opção, e por isso que eu falo com tranquilidade, eu critico agora com tranquilidade, eu sempre fui só a favor em algumas questões da vinculação de efeitos, das súmulas vinculantes, mas de súmulas como extratos, não de súmulas como atos normativos, como legislação, súmulas absolutamente abstratas que acabam tornando, e nessa evolução que nós vamos ver, acabam tornando o Supremo Tribunal Federal um superlegislador. E ao torná-lo um superlegislador, nós estamos atingindo, é o ápice hoje, do que se denomina o ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Outra questão importante, que a doutrina do Brasil, o mundo jurídico brasileiro, infelizmente, aí é uma meia-culpa também, porque as universidades, as professores também evitam, nós usamos a política do avestruz. Então, quando a maioria do mundo jurídico não concorda com alguma coisa, então, esconde a cabeça embaixo da terra e parece que não existe. Houve toda uma evolução, criação de efeitos vinculantes, a maioria criticava, então, não vamos analisar, vieram assúmulas vinculantes, a maioria do mundo jurídico era contrária, a OAB contrária, então, não vamos deixar, já que somos contrários, não vamos analisar. Assumas vêm sendo evitadas, o ativismo judicial, muita gente quer negar a existência do ativismo judicial, é óbvio que ele existe, sempre existiu, sempre existirá. O que se deve definir são parâmetros. Exatamente, essa é a grande importância na análise da atuação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal na efetivação dos direitos fundamentais. Agora, nós temos que ver os meios, porque nós sabemos, é chavão isso, mas nós sabemos que os fins não justificam os meios. a finalidade pode ser a melhor possível, a implementação dos direitos fundamentais, mas existem outras regras constitucionais, existe a necessidade de freios e contrapesos com os demais poderes, existe o receio de que aqui ocorra o que o Tribunal Constitucional Federal Alemão chama de guerrilha institucional que gera a corrosão da Constituição, o que é essa guerrilha institucional, em determinado momento em que lá o Tribunal Constitucional, aqui seria o Supremo Tribunal Federal, dá decisões e os outros poderes se sentindo tão invadidos, deixam de cumprir, simplesmente se recusam a cumprir. E aí nós não temos mecanismos jurídicos, constitucionais, para resolver isso, é um impasse político total que gera o descrédito da Constituição. é a guerrilha institucional. Acredito que nós não vamos chegar a isso, mas quase ocorreu há pouco tempo, quando a Câmara dos Deputados se negou por duas vezes a cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal determinou foi a primeira, depois, a lei de 92, a lei de improbidade, isso tem três anos, três anos e meio, então, depois de muitos anos, primeira cassação de mandato por improbidade administrativa do Deputado Federal, que transitou em julgado. Só transitou em julgado porque o advogado dele perdeu o prazo para recurso para o STJ, então não teria transitado em julgado. Chegou, foi chegado ao Supremo, com o trânsito em julgado, o Supremo determinou a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos. Foi para a Câmara, a Câmara disse, não, aqui precisa ser deliberado, a Comissão Pública entrou com o mandato de segurança, o ministro Pertence deu a eliminar, determinou de novo o cumprimento, de novo houve a negativa. Ou seja, isso é a guerrilha institucional. Porque se a Câmara não tira, o que vai ser feito? Vai ser responsabilizado? Não, o Supremo vai entrar lá e tirar força? Não, o deputado houve uma conversa política, depois ele, na reiteração, se colocou em plenário, o plenário confirmou essa decisão e aí a Câmara retrocedeu. Então, se numa questão dessa, onde não há nem ativismo judicial, que é uma questão meramente jurídica, já houve esse tensionamento, então nós vemos que analisar nessa evolução da jurisdição constitucional, nessa evolução da atuação do Supremo Tribunal Federal, os limites também em relação a isso. Porque é inegável, é inegável o quê? a nossa tradição foi alterada, a tradição brasileira que nasce em 1891, com a primeira Constituição republicana, que é a segunda Constituição brasileira, a nossa tradição é do controle difuso, a nossa tradição em série de judição constitucional, de supremacia macia da Constituição, é um controle difuso, caso a caso, isso tem que ter tanto, todos os juízes, todos os tribunais podem ir para aquele caso concreto para analisar, declarar a inconstitucionalidade da lei, do ato normativo, para ajudar o caso concreto. Então aqui, os juízes do Fórum de Romenes podem presente um caso concreto, e essa é a criação de Marshall, a corte de Marshall, no famoso caso Merle versus Madison, onde o juiz, dentro da função jurisdicional, o juiz pode, ao analisar a sua função interpretativa, ele pode chegar à conclusão que duas leis se aplicam ao mesmo caso concreto. Ele deve decidir qual delas, duas leis antagônicas, duas normas antagônicas, ele deve decidir qual se aplica ao caso concreto. Existem vários princípios de hermenêutica para isso, o imposterior revoga a lei anterior, o princípio da especialidade, só que essas duas normas, ou uma dessas duas normas, pode ser uma norma constitucional. Ou o magistrado afasta a Constituição e aplica a lei, ou o magistrado aplica o princípio da supremacia da Constituição, mantém a norma constitucional e para aquele caso concreto deixa de aplicar lei. E decide o caso concreto, vale somente entre as partes para aquele caso concreto. É a criação norte-americana na prática. Na verdade, o juiz só que no século XVII na Inglaterra tentou aplicar algo semelhante e o parlamento inglês não admitiu. Ele tentou aplicar a possibilidade de se afastar uma lei mediante dos princípios não escritos da Constituição inglesa e o parlamento à corte dos órgãos de juízes afastou. Quem realmente institucionalizou isso foi a Suprema Corte que foi aos norte-americanos. E, breve, parei, todo mundo repete o caso Merrill versus Madison, Merrill versus Madison, tal, tal, Merrill versus Madison. E daí perguntam, o que é o caso de Merrill versus Madison? É, Merrill versus Madison. Eles saem da faculdade ou da maioria das vezes sem saber qual é o caso Merrill versus Madison. Na verdade, nos Estados Unidos é conhecido como o caso dos juízes da meia-noite. O segundo presidente norte-americano foi John Adams. O seu vice era Thomas Jefferson. John Adams foi vice com George Washington depois de dois mandatos. Ele foi eleito presidente com Thomas Jefferson e ele ganhou Thomas Jefferson por um voto dos convencionais e aí Jefferson foi ser seu vice-presidente. Para mostrar que esse negócio de vice não dá certo. O segundo vice-presidente da história da humanidade, Thomas Jefferson, brigou com o presidente John Adams e se lançou candidato contra ele. A sua reeleição com Adams seria o seu vice-contrário a ele. Dali, nesse momento, nascem os dois grandes partidos americanos. Os democratas e os republicanos. Então, é com nomes de federalistas e republicanos. Mas, tem a ser por isso que eles são muito próximos. Não há grandes diferenças entre democratas e republicanos. São todos a mesma família. Foi uma briga familiar que vemos assim. E Thomas Jefferson ganha a eleição para presidente e ganha as eleições por grande maioria para o Congresso norte-americano. John Adams precisa relocar os seus aliados em algum lugar. Não é só no Brasil. Tem essas coisas. Precisa colocar os seus aliados em algum lugar. O terceiro ramo que era possível é do judiciário. onde os juízes federais e distritais à época quando os federais permanecem são nomeados pelo presidente da república. E ele passa a nomeá-los. Nomeia o seu ministro da justiça que lá foi chamado secretário da justiça era Marshall. Ele nomeia Marshall com a presidência da Suprema Corte e Marshall não assume ainda. Continua como ministro da justiça e a referenda assina junto as nomeações dos juízes. Só que é uma carta a carta vai como sendo presidencial assinatura do secretário da justiça do ministro no nosso equivalente e entregue a cavalo pelo correio ao nomeado. Essa carta não chega até Merdol. Quando Thomas Jefferson assume nomeia Madison um dos pais federalistas que escreveu os artigos federalistas nomeia Madison como seu ministro e Madison anula todas as nomeações que não chegaram até o nomear. Uma delas foi a Merdol. O caso é um caso de nomeação para juiz descritá-lo. Merdol entra como seria algo equivalente uma ordem de injunção mas seria algo equivalente ao nosso mandado de segurança entra na Suprema Corte porque havia uma lei que dizia que seria competência na Suprema Corte quando o ato fosse de ministro no caso do ministro da Justiça. Para vocês terem uma ideia Thomas Jefferson e o Congresso norte-americano à época chegaram a dizer à imprensa que se a Suprema Corte revertesse essa decisão seria um caso até de repensar o funcionamento da Suprema Corte fechar a Suprema Corte porque ela estaria em todos os interesses do povo americano. O que Marshall fez? obviamente no nosso direito o Marshall não poderia nem analisar porque se ele assinou como ele agora a justiça da Suprema Corte o presidente poderia julgar mas ele inverte a questão e o irmão faz uma limonada ele começa pelo mérito dizendo que a ordem era correta o Merckley foi nomeado por um presidente ainda do cargo e deveria tomar posse mas e aí ele cria um mecanismo mais sensacional do direito porque permite a revisão dos artes do executivo e do legislativo permite um efetivo controle jurisdicional consequentemente permite a supremacia da constituição não existe supremacia da constituição onde não existir mecanismo de controle de constitucionalidade não existe então o que ele fez ele disse eu tenho razão a nomeação está correta mas mas competências originárias da Suprema Corte só a constituição define é um princípio que tem mais de 200 anos nos Estados Unidos e que o Brasil adota também há mais de 150 anos o tanto que quando se alterou o código de processo penal para dar fruto privilegiado para imprudidade administrativa para deputados senadores o Supremo declarou e constitucional com base nesse princípio só a constituição federal define competências originárias ou seja o que o Supremo vai analisar somente ele não indica o recursal só a constituição pode definir e Marshall disse exatamente isso só a constituição pode definir essa lei que prevê competência da Suprema Corte é inconstitucional nós não podemos julgar então ele julgou antes isso tinha razão mas era inconstitucional por que que o legislativo executivo aceitaram isso foi uma quebra de paradigma como que o judiciário pode isso foi na época a gente nos Estados Unidos como nove membros não eleitos pelo povo podem analisar a constitucionalidade de uma lei que o Congresso norte-americano aprovou representantes do povo e tanto o presidente Jefferson quanto o Congresso só aceitava porque interessava a eles o mérito por isso que eu disse que no limão ele fez uma limonada mas ele sabia que qualquer decisão contrária não seria implementada então ele criou esse mecanismo de poder para a Suprema Corte que ele mesmo ficou 30 anos como presidência da Suprema Corte ele mesmo nunca mais chegou a utilizar contra leis federais o tamanho era o problema contra leis estaduais normalmente a decisão seguinte para vocês terem uma ideia e essa importantíssima em termos de ativismo judicial contra uma lei federal só em 1857 mais de 50 anos depois porque realmente é um mecanismo hoje para nós normal mas à época como que aprova uma lei porque o congresso ao aprovar uma lei ele também está interpretando a constituição o congresso fazendo essa lei é compatível com a constituição como é que pode um órgão não eleito dar a última palavra a grande constituição de marcha foi exatamente essa nós importamos isso por inspiração da Enem Barbosa nós importamos isso para o Brasil republicano criamos o Supremo Tribunal Federal trouxemos o controle difuso só que como muitos dos mecanismos alerígenas que nós importamos nós importamos e esquecemos detalhes geralmente são detalhes que dão a efetividade do mecanismo nós importamos agências reguladoras e esquecemos a autonomia das agências então nós vamos importando as coisas e vamos deixando pelo meio do caminho nós vamos dando um jeitinho brasileiro que acaba dando errado nós importamos o controle difuso e não importamos atendendo os precedentes judiciais quando em 1973 Roy versus Wade famoso caso do aborto norte-americano é onde 39 estados se inscreveram como a Missy Cude da Suprema Corte a Suprema Corte diz até o terceiro mês o abortamento que não é crime ela absolveu aquela mulher só aquela só que a vinculação é na fundamentação a teoria dos precedentes a teoria dos precedentes vale para todas as mulheres na mesma situação segurança jurídica princípio da igualdade mas não é só o dispositivo é toda a fundamentação o caso tem que ser absolutamente idêntico quando nós importamos isso nós importamos no direito jurisprudencial de não mais a vinculação então o controle difuso ficou um ano controle difuso ficou sem efetividade chega alguma coisa até o Supremo Tribunal Federal os 11 a 0 o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional só olhe para aquele caso concreto e continua sendo perpetrado às vezes milhares de vezes a inconstitucionalidade vejo algum exemplo vamos dizer vocês sabem que o presidente Lula nós podemos gostar não é cada um mas ele tem uma grande vantagem algo elogiável porque ele é clintiano isso é realmente elogiado independentemente de ideologia e ele dorme à esquerda na cama tenta dormir à esquerda e sempre acordar e ir para a esquerda nem sempre consegue mas ele tem que ir na marisa a letícia à direita e vocês sabem também que nós estamos passando um momento muito trágico de fraudes e corrupção entrega de jogos no campeonato brasileiro muitos times abjetos como São Paulo Palmeiras entregam assim vergonhosamente só para prejudicar o centenário daquele que é sem nenhuma dúvida o maior time da história da humanidade eu não tenho nem time é uma religião que é esporte clube em Corinthians paulista eu particularmente já fiz uma representação no Ministério Público Federal segunda-feira eu tive dando uma palestra na Escola Superior do Ministério Público da União e falei no presidente que isso é fraude a alquileria esportiva quando a porcada e aquele time que tem todo mundo e eles entregam o jogo eles estão fraudando o que é a loteria federal isso é caso de prisão temporária filipão e etc mas depois do jogo o presidente Lula assistiu o jogo Palmeiras entregou vergonhosamente vergonha e o presidente Lula foi durante o dormir nervoso tomou dois yogurts corpos corpos tomou dois corpos e quando ele está gravando isso isso é na verdade de cápedra ele está num tom jocoso não há nenhum tolo então cor e ele acordou de cabeça quente que azedou o corpos misturou corpos e molendo com aquele corpos horrível de ameixa sabe aquele horrível passou mal e virou ao invés de acordar para a esquerda virou a direita de um cara com a dona Marisa daí já acordou de mau humor e ele toma a medida provisória andar de camisa verde crime 6 a 15 anos parágrafo único se a camisa verde tiver um peitor é crime hediondo 20 a 30 anos no campo de liberdade provisória progressão de regime não cabe nada a gente sabe que o Supremo vai derrubar tudo depois ele vai falar vamos passear mas não cabe nada aí vocês desavisados eu sei que todos já se acordam no mundo de justiça eletrônica para ver as últimas decisões do Supremo das TJ para ver as últimas leis para sempre estar atualizados mas aquele dia acordaram atrasados está com uma camisa verde ridícula tem uma moça de verde aí ela vai achar que eu estou feio nem mulher mas não tem ver de porco na sua camisa está um idioma cabe liberdade provisória você está lá com o peri-porco você está vindo por fora nos momentos está vindo o policial faz assim vocês sabem que esse é um exemplo típico de ato administrativo gestual que você tem que cumprir se não você leva a bala faz assim e você para o seu veículo ele pega fala mão na cabeça porque ele não pode mais ter algemado sem não tiver uma decisão fundamentada ele fala mão na cabeça mas por que esteja preso o que eu fiz eu estava aparenta por hora não é isso medida provisória é crime crime de homem isso não é preso que leva para a delegacia nós sabemos que formalmente essa medida provisória é inconstitucional porque desde a emenda 32 a constituição veda medidas provisórias em matéria penal e processual penal principalmente legado a liberdade eu digo desde a emenda 32 que é exatamente no dia das torres gêmeas porque antes o Supremo Tribunal Federal teve duas possibilidades de declarar inconstitucionais duas medidas provisórias que criaram crimes e uma delas inclusive criou a prisão temporária e o Supremo não declarou ele negou eliminar contra os votos dois votos que declaravam inconstitucionalidade o ministro Celso de Nego ainda hoje decano do Supremo Tribunal Federal e o ministro Brossard então quando o Supremo teve a oportunidade de falar que medida provisória seria inconstitucional formalmente por mexer com matéria ligada direitos fundamentais direito penal processual penal não o fez mas a emenda 32 corrigiu isso então nós sabemos que formalmente é constitucional e materialmente apesar de eu discordar seria também inconstitucional porque vai contra livre manifestação de pensamento e expressão e uma delas é você se vestir mesmo que ridículo você se vestir como você quiser mas não é o policial que vai realizar o controle de inconstitucionalidade na esquina está o amigo da provisória prendeu e levou você entra com habeas corpus cai com o juiz corinthiano e olha aquilo não é caso de eliminar nega eliminar aí você entra com habeas corpus com essa negativa de eliminar cai com o relator corinthiano ele usa aquela subnode que fala que não cabe habeas corpus ainda contra eliminar negativa de eliminar e nega eliminar sempre vai se TJ vai para o STJ como o mundo jurídico é sábio tem muito corinthiano então nega vocês estão rindo você não deu o ápice do mundo jurídico é corinthiano nega eliminar aí você chega como eu disse para vocês é o único país do mundo que dá para chegar qualquer caso de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal chega para o Supremo nisso você já está isso que cabe as corpus é rápido você já está uns oito meses preso chega no recesso do presidente do Supremo Tribunal Federal o presidente do Supremo Tribunal Federal que é presidente do Conselho Nacional de Justiça que é a mais alta autoridade e o poder judiciário não sou eu quem digo são os fatos que time ele torna assumir seu peluço é corinthiano mas é só o Palmeirense que vai ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal por que isso? porque a Constituição também diz que ele mata a conduta então essas são questões funcionais há vários precedentes doutor Rogério que é juiz é palmeirense eu sinto meu amigo desde oito anos de idade e mentiu agora já pode falar porque ele é vitalício mentiu naquela entrevista secreta que tem depois do oral perguntaram que tira o senhor Clóvis ele mentiu porque senão não dá derivada a conduta não ele voltou falou juventus foi juventus na época juventus porque senão não entram não entram então a minha possibilidade é na hora o Supremo mas por mim disse o Peluso o ministro Peluso sabe que a inconstitucional olha só ficou oito meses preso mais uns dois submete a plenária vai o plenário finalmente não dava para configurar vai para a plenária onde a zero se declara inconstitucionalidade e determina o trancamento da ação penal já tem a ação penal e a imediata soltura do elemento o elemento faz o que? para comemorar classifica a emenda só a emenda porque se for classificar o acordo do Supremo tem que andar com o carrinho são trezentos trezentas laudas cada volta então classifica a emenda que às vezes também tem umas dez laudas e anda no bolso para se garantir bolso da calça põe de novo aquela camisa verde porque não aprende a mesma camisa verde que ele ficou os nove meses preso por isso que era uma obelência e vem por fora no mesmo caminho está o mesmo policial que faz a mesma coisa quando ele parar ele para cheio de si quando o policial manda ele colocar a mão na cabeça ele tira o acordo e entrega para o policial desculpa eu ando com o que eu quiser o Supremo por 11 a 0 ele para a inconstitucionalidade mandou tracação penal e me deu a liberdade o policial está estudando para virar delegado está estudando para concurso segundo negativo negativo porque isso é controle difuso de inconstitucionalidade só vale entre as partes e a decisão foi que não se tenta tanto isso tudo ele fala aqui na esquina da praça da sede esse debate jurídico entre as partes quem está com a razão? quem está com a razão? por mais ilógico que seja por mais insegurança jurídica que gere isso por mais absurdo quem está com a razão? o policial ele vai ser preso de novo vai ter que entrar contra as corpos a tendência obviamente é que o juiz da glória ele fale não o Supremo vai declarar inconstitucional mas se não quiser vai ficar preso até chegar no Supremo tem alguma lógica nisso? o ordenamento jurídico que existe a isso? nenhum ordenamento jurídico que existe a isso se já foi debatido chegou até o Supremo Tribunal Federal gostemos ou não que existe a Supremo da composição do Supremo isso pouco importa se chegou ao Supremo Tribunal Federal que tem a função constitucional de analisar e interpretar a Constituição e disse que é inconstitucional como que esta lei como que esse ato normativo vai continuar prevalecendo e prejudicando esse é um exemplo gritante mas há outros de outurnamente que prejudicam às vezes milhões de pessoas quando a administração independentemente de qual seja muda benefícios previdenciários diminuindo o valor quem consegue chegar até o Supremo tem essa instituição os outros milhões continuam sendo lesados pelo INSS onde ele está na transguir o princípio da igualdade a Constituição tem que ser aplicada da mesma forma para todos já deslumbrando isso entre 1891 e 1934 foi proposto por Rui Marcos isso foi incorporado a Constituição de 1934 até hoje existe na nossa Constituição foram propostos incorporados dois mecanismos a cláusula de reserva do plenário que hoje está no artigo 97 para dar maior segurança jurídica mas somente pela maioria absoluta de seus membros ou membros do seu órgão especial o tribunal poderá declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo os órgãos fracionários não podem ter que mandar o incidente de inconstitucionalidade ao plenário ou órgão especial e o segundo mecanismo que hoje está no artigo 52 10 também surgiu em 34 continuou em 37 46 67 69 e 88 no artigo 52 10 mecanismo de ampliação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade competem diz o artigo 52 10 competem privativamente ao senado federal suspender o senado não declara nada suspender no todo em parte lei declarada inconstitucional pelo supremo tribunal federal supremo declara inconstitucional no caso concreto manda para o senado o senado pode ou não editar uma resolução aí suspender porque deixa de efeitos obviamente se lá chegou até o supremo falou que é inconstitucional como vai continuar produzindo efeitos tanto que essa é uma questão recorrente em recursos públicos se esses mecanismos se aplicam ao controle concentrado e difuso só se aplica ao difuso ambos o artigo 52 10 ou 97 se aplica ambos o 52 10 se aplica só ao difuso tanto que foi criado para dar efetividade a isso para transformar efeitos intrapartes em ergaões agora os dois mecanismos não serviram para nada essa é a verdade um tamanho absurdo que o supremo tribunal federal recentemente precisou editar uma súmula vinculante determinando aos tribunais que apliquem o artigo 97 esse é um absurdo de você editar uma súmula vinculante dizendo que um artigo da constituição tem que se aplicar a mesma coisa que editar uma súmula para cada artigo porque os tribunais insistem em dizer os órgãos fracionais não estou declarando a constitucionalidade da lei só estou afastando a lei desse caso por causa de um princípio isso é declarado inconsolidado e tem que mandar para o órgão especial ou plenário e o artigo 52 10 muito pouco foi utilizado então o nosso controle difuso foi se enfraquecendo se enfraquecendo somado a esse enfraquecimento infelizmente a lentidão dos casos chegarem até o Supremo Tribunal Federal o pouco acesso à justiça ainda hoje só 20% 20% da população brasileira tem acesso ao poder judiciário e desses 20% não no total desses 20% só 2% chegam aos tribunais superiores então são pouquíssimos até pela questão econômica que chegam até o Supremo Tribunal Federal para ter efetivo os seus direitos isso foi desgastando o controle difuso em 65 pelos piores motivos o Brasil trouxe o controle concentrado para o Brasil o controle dos mortos que é o Cianos vocês sabem que quem criou o controle concentrado o controle abstrato de consensualidade quem criou a ideia de um tribunal constitucional foi em Kelsey nós saímos da faculdade aqui no Brasil tem uma febre disso nós saímos da faculdade achando duas coisas em Kelsey que ele é alemão e que ele é chato e babote por quê? porque você entra primeiro ano de faculdade e você quer fazer tudo mesmo que você estudar e o professor de introdução ao estudo do direito ele dá nos seminários os capítulos de teoria pura do direito de Hans Kelsey a gente sabe uma terceira coisa aquele cara da pirâmide é o egípcio da pirâmide porque ninguém vê nada de Kelsey ele fica achando que é um chato e a maior obra dele realmente que é judicição constitucional onde ele explica os fundamentos da criação do tribunal constitucional não é estudado no Brasil até porque agora passou a ser estudado até porque nunca interessou ao redimitivo militar que isso fosse estudado a possibilidade é do órgão controlar os abusos do executivo que fere a constituição Hans Kelsey nem alemão é austríaco e chato deve ser mas já morreu então quando morre fica legal então não é também chato mas teve uma criação brilhante em 1928 para a construção austríaca obviamente que uma austríaca um europeu não ia dizer que a criação norte-americana dos americanos era boa então ele criticou e disse que era uma bagunça cada jurista cada tribunal poderá poder declarar no caso concreto a inconstitucionalidade e numa parte mais razoável realmente ele disse que aquilo no ordenamento jurídico austríaco que não segue os precedentes também não teria efetividade que é o nosso problema que é o nosso problema no Brasil e colocou um novo modelo vamos criar um único tribunal com poucos membros que não analise caso concreto porque o caso concreto traz a paixão para o tribunal dizia Kelsen com razão você no caso concreto você acha tanto injustiça aquilo que você vai ter um raciocín inverso você já tem a decisão que você quer dar aí você vai buscar uma fundamentação para justificar essa decisão não raro às vezes isso ocorre todos os humanos você já pega aquela posição você fala agora como vamos justificar isso então não vamos analisar em abstrato isso que também chama controle abstrato constituição ou lei fundamental austríaca por isso que na pirâmide de Kelsen lá em cima é a lei fundamental é a constituição nada abaixo pode ser incompatível com ela vamos analisar tecnicamente feriu ou não a constituição e só esse tribunal pode provocar por pouquíssimas autoridades se ele entender que é inconstitucional ele afasta a lei ou seja ele retira do ordenamento jurídico a lei funciona como uma terceira câmara do parlamento austríaco as duas câmaras e senado aprovaram o tribunal constitucional pode retirar só que se está retirando e aí também uma questão de segurança jurídica que é o se dizia se o parlamento aprovou um cidadão tem o que respeitar como que um outro órgão vai declarar inconstitucional e retroagir isso aquela pessoa vai falar mas eu só estava cumprindo porque um órgão oficial determinou por isso que o controle abstrato nasce com efeitos extintos efeitos para frente é efetivamente uma revogação da lei tanto que sai além de sair publicada no equivalente ao diário oficial nosso austríaco na parte do tribunal constitucional sai também lá do parlamento dizendo que essa lei está fora do ordenamento jurídico não ganhou grande repercussão à época porque logo a Áustria foi adensada pela Alemanha nazista e não foi aplicado o controle constitucional que é o sentido de Maradio Feb também criou o tribunal constitucional e foi seu primeiro presidente já garantiu um pouquinho para ser nomeado o primeiro presidente do tribunal constitucional na Áustria a ideia de tribunal constitucional só volta com grande força após guerra foi uma imposição dos aliados que as constituições da Alemanha que se chamou lei fundamental em 45 do Japão em 46 e da Itália 47 que as três tivessem mecanismos de controle de constitucionalidade óbvio que ninguém nenhum jurista nenhum cientista político nenhum historiador ninguém afirma que se houvesse na Alemanha nazista um tribunal constitucional não haveria nazismo ninguém diz isso até porque provavelmente o tribunal constitucional assim como houvesse teria em todos os sentimentos da Alemanha iria dizer que aquelas medidas eram constitucionais mas se quis colocar um obstáculo a mais porque a Alemanha democrática da constituição de Weimar ela se transformou porque previa o princípio da igualdade ela se transformou na Alemanha nazista dentro das regras do jogo eleições democráticas e eleição de atos parlamentares que foram cada vez mais segregando judeus principalmente mas também ciganos e outras minorias até acabar no maior holocausto que nós já tivemos e os juízes alemães e essa foi a defesa deles no tribunal de Neuemberg que a gente só lembra do tribunal de Neuemberg e dos grandes oficiais mas os juízes foram também em sua grande maioria condenados só que não a morte condenados a pena de prisão mas a justificativa eles eram exatamente assim nós juízes alemães nós não podemos declarar em constitucionalidade de lei o ato normativo nós temos que aplicar a lei se a lei dizia isso nós fazemos isso então se colocou eu volto a dizer ninguém diz que não haveria nazismo nem holocausto nem guerra mundial se houvesse esse controle mas se quis colocar mais um obstáculo tanto que isso constou nas três constituições do encho do mal na época alemanha japão e itaga e foi ganhando força no Brasil como eu disse veio pelos piores motivos ditadura militar em 64 membros do ministro do Supremo Tribunal Federal a junta militar aumenta de 11 para 15 nomeia 4 ministros para ter maioria aí a força aposentada no dia de 3 e caça 1 volta para 11 ministros mas aí com ampla maioria não tem nada que tire mais hipótese de uma ditadura do que fechar o Congresso Nacional então deixaram aberto até quando deu em qual era a ideia se eventualmente escapar-se alguma lei alguma emenda algum ato normativo contrário aos interesses do executivo vamos criar um controle no Supremo onde nós temos maioria e que só uma pessoa pode entrar com representação de inconscessualidade do Procurador Geral da República que à época não tinha nenhuma independência funcional era um brasileiro nato com mais de 35 anos nomeado livremente pelo Presidente da República fora da carreira do Ministério Público e mais demissílio ad mutu era um homem de confiança do Presidente da República era um ministro só ingressava com ações à época chamadas representações de inconscessualidade quando o Presidente pedia para controlar o Parlamento então também o nosso controle abstrato nasce fraco porque nasce viciado politicamente e o Supremo Tribunal Federal como uma reação a isso mesmo tem o signo nomeado tem a maioria do governo militar mas como uma reação a isso a não querer ser utilizado politicamente pelo Executivo o Supremo fez uma cisão que só existe ou só existia no Brasil controle efeitos erga-homines são uma coisa vinculantes são outras veja no mundo todo que tem Tribunal Funcional quando você fala decisão de efeitos erga-homines para todos significa o que? que vincula a todos quando você diz que no controle difuso a decisão tem efeitos intrapartes você não precisa falar que vincula as partes só que o ser entre as partes vincula as partes no Brasil tudo se fez nessa diferenciação que não existia em Téus ah não se o Supremo declara impulsional tem efeitos erga-homines e quem está obrigado a cumprir? Nenhum depois vai chegar no caso concreto até o Supremo que já definiu que tem efeitos erga-homines isso somado o fato só o Procurador Geral da República até 88 poder ingressar com essa ação enfraqueceu muito o controle abstrato a Constituição de 88 e exatamente no início nós não falávamos até 88 uma verdadeira jurisdição constitucional no Brasil em defesa dos direitos fundamentais porque o controle difuso carecia de efetividade que o controle concentrado o controle abstrato carecia da finalidade de defesa dos direitos fundamentais ele era uma arma apontada contra o Congresso Nacional em 88 gostemos ou não houve uma clara opção do legislador constituinte uma opção que todos concordam que é muito boa o fortalecimento do poder judiciário a Constituição de 88 fortaleceu o poder judiciário ela trouxe o que Jay um também dos artigos federalistas Hamilton Tom Madison e Jay e Jay foi o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana Jay dizia que os Estados Unidos transformaram o judiciário em poder de mesma dignidade dos demais poderes ou seja um poder igual aos outros poderes porque na Europa não existia isso até hoje não existe uma coisa é um magistrado enquanto magistrado com as suas garantias de independência outra coisa ordão enquanto poder até hoje quem nomeia os juízes ingleses a justiça inglesa que é considerada a justiça a melhor justiça não a Corte dos Lourdes a Suprema Corte é a mais famosa mas a justiça inglesa quem nomeia o Ministério do Interior e da Justiça é vinculado ao governo ao gabinete e a Churchill chegou por um ano e pouco a ser Ministro do Interior e da Justiça e nas memórias dele ele diz claramente que foi a pior fase da vida dele e ele diz entre aspas que ele que era político era um ser vaidoso babu falou que nunca viu tanta vaidade na vida entre os juízes e os lourdes de juízes e a nomeação que ele nomeia aqui e ali porque nomeia os grandes advogados que já tem experiência há muito tempo ele falou que nunca detestou tanto um cargo quanto esse do Ministério do Interior e da Justiça até porque obviamente depois dessa nomeação tudo não tinha mais ingerência na figura do juiz mas o poder judiciário como poder não existe o poder do Estado então os Estados Unidos que trouxeram isso como poder de mesma dignidade e a Constituição de 88 trouxe essa equivalência o poder judiciário de 88 é um outro poder muito mais forte do que era pré-88 basta lembrar que as nomeações passavam pelo Executivo as promoções como até hoje as federais passam mesmo fortalecido o juiz federal para virar desembargador federal a lista triplice vai para o Executivo o que não ocorre aqui nas Justiças Estaduais só o que o constitucional tem que a nomeação é do Executivo esse fortalecimento do Judiciário esse fortalecimento do Ministério Público para suprir uma das características básicas do Judiciário que é a inércia do Judiciário para que tudo chegasse ao Judiciário a ampliação da legitimidade a maior legitimidade do mundo para acionar o Supremo Tribunal Federal em ações diretas é do Brasil artigo 113 deciso 1º para 9º tudo chega até o Supremo Tribunal Federal isso fortaleceu o Supremo Tribunal Federal fortaleceu a jurisdição funcional mas ainda carecia de efetividade porque continuavam efeitos ergaões de um lado e efeitos tripulantes do outro isso continuou enfraquecendo o poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal se tentou a ação declaratória a emenda do ano 3 17 de março de 93 criou uma esbrúxula a ação declaratória bastava ter sido feito o que foi depois de 99 transformar a ação direta em ação duplice com efeitos vinculantes você fala para o Supremo Supremo essa lei constitucional o Supremo analisa se a maioria absoluta de um lado ou do outro decide se pelo menos seis ministros dizem não isso é constitucional tem que vincular no mundo ou isso é inconstitucional mesma coisa agora o caráter duplice da ação com os efeitos vinculantes matou essa declaratória essa declaratória não é mais quase utilizada porque o que se necessitava era isso mas o Supremo estava maturando a ideia e fez um acordo fez um acordo político com o Congresso para que não houvesse problema como eu disse que ergue institucional fez um acordo político para edição das duas leis e jurisdição constitucional no Brasil a 9868 e a 9868 é de 10 de novembro de 99 e a 9882 é de 3 ou 4 de dezembro também de 99 a 9868 é a lei da ação direta e da ação declaratória e a 9882 é a lei da argunição de descumprimento de precedentes fundamental que transformou a argunição também em controle abstrato em controle concentrado e aí criamos efeitos vinculantes caráter duplice em todas as ações jogou no Supremo o que ele decidiu um lado para o outro vincula todo mundo e trouxe os efeitos vinculantes isso depois foi constitucionalizado pela Emenda 45 a Emenda 45 constitucionalizou os efeitos vinculantes isso realmente deu força a jurisdição constitucional chega no Supremo o Supremo declara constitucional ou declara constitucional isso vincula todos os órgãos da administração e todos os demais órgãos do poder judiciário o que significa dizer isso? o que significa dizer que vincula todos os demais órgãos do poder judiciário? significa dizer que se o Supremo concentradamente analisou uma questão o juiz e os tribunais não podem mais exercer o controle difuso em relação àquela questão já estão vinculados em relação a isso faltava uma coisa só faltava uma maior efetividade ao controle difuso e continuou a cadeira e a emenda 45 resolveu o que eu chamo resolveu criar uma ponte entre difuso e concentrado essa ponte foi criada lá atrás em 1976 pela constituição portuguesa e a respectiva lei orgânica no tribunal constitucional português só Portugal como nós tem todas as formas de controle na judicião funcional difuso preventivo concentrado só nós em Portugal imagine por que só nós temos todas as formas a gente vai pegando em todo mundo vamos pegando vamos pegando uma hora vai dar certo o nosso sistema é o mais completo e complexo sistema de jurisdição constitucional do mundo ainda não é o mais efetivo até que um mistura com o outro mas é o mais completo e complexo sistema de jurisdição constitucional do mundo como Portugal resolveu se o tribunal constitucional português julga três casos difusamente ele pode transformar esses três casos em controle concentrado ou seja esses três casos idênticos ele pega e suspeite a eficácia da lei que ele declarou constitucional transforma o que é entre partes erga outras a lei sai do ordenamento jurídico como nós resolvemos ou como o Congresso Nacional resolveu o Congresso Nacional criou uma ponte uma ponte permitindo é o artigo 103A da Constituição Federal que criou a súmula de impulância o Congresso Nacional permitiu que existisse multiplicidade de casos onde houvesse atual controvérsia jurisdicional ou entre órgãos do Judiciário ou entre o Judiciário e a Administração sobre questão constitucional então a multiplicidade de casos a controvérsia nas decisões judiciais diversas aqui estão os dois pilares da súmula de impulância segurança jurídica e princípio da igualdade por que que nós vamos deixar cada vez mais proliferar casos idênticos com decisões diferentes vamos dar uma decisão igual para todos garantindo a igualdade e vamos garantir a segurança jurídica porque aí você já sabe dentro de mão qual é a interpretação sobre pena sobre pena da pessoa mais importante do mundo jurídico ser o distribuidor quantas e quantas vezes no Brasil todo não se estola uma rede de corrupção onde na distribuição está o foco da corrupção se cair na turma 1 na câmara 1 vai sair eliminado se cair na 2 não sai na 3 sai mais ou menos e na 4 vai jogar o dado porque é bagunça jurídica mas o Supremo não se viu que é imporcional matéria tribunária então se você 1, 2, 3, 4 meses consegue postergar isso é muito dinheiro então depende da distribuição isso não é justiça isso é loteria então para garantir segurança jurídica e o princípio da igualdade o Supremo pode mediante uma multiplicidade de casos concretos onde ele já decidiu casos idênticos evitar uma súmula vinculante e a partir disso toda a administração todos os demais órgãos do poder judiciário estão vinculados a isso a ideia é ótima eu vejo como eu falei eu sempre eu fico nisso mas desde que se evitem súmula o que é um assunto vinculante você pega os casos idênticos que o Supremo julgou joga no liquidificador daí eu não sei falar como não é mole né moderada que sabe o que que faz o liquidificador bate bate a matedeira não vem enrolar ele sente fuga ele ele gira ele fica girando e faz o extrato aí você joga numa pene isso é bem jurídico porque como ele acha que é o empenho de cozinhar ele complementar o desembargador uma reunite que horas chega pra aprender como se faz um belo suco de tomate um extrato de tomate aí você joga você joga na peneira peneira aquele extrato que ficou aquele extrato ou seja de tudo que você bateu triturou centrifugou peneirou aquilo é o que é absolutamente idêntico a todos os precedentes aquilo é a sua vinculância aquilo é que realmente foi julgado analisado e é idêntico a todos os precedentes aí você pode aplicar o precedente quantos de nós todos os apelidos já não viram um filme americano tá lá o advogado maduro eu pego 300 milímetros ele fica abaixando o livro procurando o precedente você tá na faculdade só de olhar na preguiça se faz uma pergunta de letra isso não dá pra ficar só com xerotes que eu tirei no caderno do meu amigo que aqui é uma maniagem no Brasil então tá lá lendo o livro o assessor o auxiliar do escritório tá lá o juiz já vai começar a sessão e vocês sabem que nos Estados Unidos principalmente nos filmes o juiz adora preguer advogado por desacato qualquer coisa tá preso sai preso promotor então a juizada adora tá preso por desacato vamos pra minha sala o juiz não fala isso vamos pra minha sala estranho né promotor doido as razões vamos pra minha sala o senhor advogado fique por enquanto então no Brasil tem isso aqui no João Mendes não tem essas coisas né então ou mas o juiz americano pode prender em flagrante por desacato já fixa na multa e três meses de detenção cara e tá ameaçando de prender o advogado procurando um precedente ele passou a noite em claro tá tomando aquele chafé que a militante toma né com balde de água suja aí aí ele puxila bate o cotovelo o café cai suja o livro ele vai limpar quando ele vai limpar ele acha o precedente de 1807 do estado da Carolina do Norte que fala exatamente a mesma coisa porque nós somos positivos é exatamente a mesma coisa chegue e salva o cliente isso é o extrato é sumo é o precedente no Brasil qual a nossa mania você tá fazendo uma peça aí você precisa de uma definição bacana de família aí você vai no site do Supremo tá com a pesquisa familiar vem família a base da sociedade você cita conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu a família a base da sociedade você percebe que alguma coisa estranha que o seu caso é o cliente de família e no final a citação é H.C. do Plutal porque falava de estupro família é família e você joga a análise de prudência que não tem absolutamente nada a ver nada a ver isso não é precedente o precedente tem que ser tudo por isso que lá o precedente o que vincula é a fundamentação também não só o suposto o dispositivo no Brasil as súbulas devem ser idênticas eu tive a oportunidade de presenciar a época no estado do Conselho Nacional de Justiça e fiz questão até porque achei e acho que foi uma sessão histórica a primeira sessão que o Supremo Tribunal Federal editou as três primeiras súmulas vinculantes e na súmula 2 nas discussões a súmula 2 é de bingos que estava uma proliferação de bingos um bingo conseguiu não eliminar para funcionar outro não conseguia então bingos ao lado um funcionando outro não um entrava na Justiça Federal outro na Estadual estava uma balbúrgia jurídica foi chegando até o Supremo editou uma súmula que não é competência dos estados e distritos federais legislarem sobre bingos loterias jogos de azar no texto da súmula ou da proposta de súmula também constava que não seria competência dos municípios como realmente não é mas o ministro Marco Aurelio levantou a questão e disse não é mas nós não julgamos nenhum precedente que fala em município se nós não julgamos nós estaremos legislando e não é essa a ideia a súmula é o extrato do que é absolutamente idêntico na fundamentação de todos os precedentes que ensejaram a súmula e foi retirado do estudo o que ocorre é que na evolução da lição das súmulas houve uma certa animação por parte do Supremo do Novo Real e nós temos duas súmulas que independentemente do mérito por isso que eu comecei dizendo que os fins não justificam os meios por melhor que seja boa fé em quem evita a súmula duas súmulas que de súmulas não tem nada uma podia ser um parágrafo primeiro do artigo primeiro da Constituição e outra podia ser mais um parágrafo ou inciso do artigo 37 da Constituição súmula das algemas e súmula do nepotismo eu volto a dizer independentemente do mérito do nepotismo eu fico mais a vontade ainda para dizer porque foi a nossa gestão a primeira do conselho que evitou a súmula anti-nepotismo do Poder Judiciário e julgamos milhares de casos mas casos com peculiaridades diversas o Supremo pega o nosso precedente que foi a ação declaratória a favor porque era a ação declaratória a favor da nossa resolução que o Supremo declarou constitucional pega o precedente uma ação direta contra a Constituição do Rio Grande do Sul uma ação direta contra a lei ordinária do Rio Grande do Norte que evita uma súmula absolutamente abstrata súmula com um texto normativo que é vedado nepotismo parentes concatação de cônjuge parentes até terceiro grau consanguíno soldado no âmbito da união estado subnissíduo nos três poderes algo absolutamente aberto que é texto de lei e eu vou dizer para vocês é muito mais do que texto de lei é muito mais do que texto de emenda constitucional o perigo desse ativismo judicial na edição de súmulas é o perigo porque a súmula aberta a súmula normativa uma coisa é súmula vinculante outra coisa é súmula normativa vinculante a súmula normativa vinculante ela é mais do que lei é mais do que venda ela é uma super venda por que isso? para derrubar uma emenda constitucional vamos dizer que o congresso tivesse aprovado essa mesma súmula com o mesmo texto e houvesse uma ação direta quantos ministros precisam para derrubar isso? para declarar inconstitucional esse texto maioria absoluta seis quantos ministros precisam para mudar a súmula? oito ou seja uma super emenda e uma súmula tão aberta gera um problema muito grave que gerou até o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal ministro prenúncio nomeou um casal um para chefe da segurança se não me engano e uma para bibliotecária e foi acusado de nepotismo quando já inúmeros julgados do próprio Supremo analisando decisões do Conselho dizendo exatamente quando não há hierarquia entre eles porque um não pode nomear o outro como tem incidência hierárquica sobre o outro não é nepotismo só que a súmula é tão aberta que tudo é nepotismo eu sinto dois casos que nós julgamos no Conselho que foram reafirmados do Supremo que não eram nepotismo um até aqui de São Paulo uma moça prestou concurso para escrevente ainda chama escrevente que em outros estados chamam-se da judiciária escrevente e foram para o interior lá um juiz nomeou ela chefe educadora ela estava lá já dois dois anos e meio e só tinha escrevente mulher você sabe que ela só trabalha mulher não termina a possibilidade de dar certo por quê? porque uma mulher fica cutucando a outra elas não existem não existem era chefe chegou aqui depois era chefe olha não sabe fazer nada nós trabalhamos tudo já estava aquele clima vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aí tempo depois passa no concurso um jovem e vai lá como juiz ele está como subscrito e vai como titular e se enamora dessa moça tem a Fer em casa vocês imaginam as outras escreventes você imagina um cafezinho essa desgraçada além de ser nossa chefe ainda temou o juiz ela faz macumba ela tem que ser morta isso não é justo ou a chefia ou o marido ela tem que socializar os cargos ou é cargo de mulher de juiz ou de chefe do cartório vocês estão ouvindo mas em outras palavras essa fundamentação das irmãs cajazeiras elas invejosas que representaram elas representaram os filhos exatamente isso que tinha que cessar imediatamente porque era a carga de confiança no juiz e eles eram casados mas não foi ele que nomeou foi para ser analisado e tal e foi criada uma regra que deu até enunciado nosso que se o cargo hieraticamente inferior é precedente a nomeação daquele que tem o poder hierárquico não é necotismo se a pessoa já estava lá como falar em necotismo então elas além de não serem chefes além de perder o marido gastaram com o advogado e perdendo a causa você vê que quando nascem com a cazanada não tem jeito mesmo e além de tudo elas não fez isso não isso eu não sei porque elas não foram até o malignão o o elas não invejosas e o uma pessoa invejosa sempre feia menos aquelas modelos que uma inveja a outra toda exceção toda regra tem a sua exceção segundo caso é um caso no desembargador de Minas Gerais que também é um caso de surgimento o desembargador era professor universitário e o aluno era aluno de todo um aluno segundo ele brilhante estudioso quando se formou ele chamou e nomeou como assessor ele não sabia depois o aluno disse que tinha um irmão gênio único e temido que também tinha feito direito mas não tinha sido aluno do desembargador o desembargador por lógica disse o seguinte a mesma carga genética se esse é bom outro é bom também nomeou e também houve acusação de nepotismo não é meu irmão que nomeou o irmão é o desembargador que tem a sequência ele não tem ligação com nenhum dos dois também não foi considerado em números em números em números outros casos foi também inverso que ainda não era casado era noivo e saiu a súmula retardada no casamento para nomear enquanto noivo e depois casou daí isso é o inverso não foi fraude isso é o hipotismo mas precisa analisar o caso concreto a súmula porque que a súmula tem que ser um extrato porque você tem que olhar a fundamentação olhar o caso e falar são idênticos todos esses casos que eu disse para vocês todos eles na dual súmula todos são nepotismo o que que está acontecendo? uma enxurrada de reclamações do Supremo Tribunal Federal e o que está virando a súmula realmente é a reclamação porque a reclamação é que está analisando especificamente cada caso esse é um grande perigo o perigo é que o Supremo legislando ele vira um super legislador é o ápice do ativismo judicial e aí tem um super legislador ou que vai sufocar totalmente o judiciário porque você não tem como distinguir você olha toda a fundamentação você vai ver os precedentes da súmula o juiz no caso fala nesse caso não se enquadra na súmula porque os precedentes não guardam elementos idênticos a esse caso você vai distinguindo que é o mecanismo da distinção muito utilizado no direito norte-americano o outro é a evolução não essa súmula tem 15 anos realmente o caso é idêntico mas após isso foram adotadas editadas várias leis com outra mentalidade o Supremo declarou constitucional houve uma evolução no próprio pensamento do Supremo deixe de aplicar patológico que vai chegar para o Supremo mas isso faz com que o Supremo revise se a súmula é muito aberta não cabe daqui a pouco o Supremo define o que é o princípio da igualdade genericamente então tudo vai ser vinculante e isso gera descrédito eu conheço mais de 500 municípios no Brasil que estão ignorando a súmula do nepotismo por que? cujo município dá o parecer de igual a súmula extremamente aberto o Supremo não definiu ainda realmente os casos tal tal vamos aguardar para tentar evitar qualquer responsabilidade do chefe do executivo colocam isso mas o Supremo deixou essa brecha a mesma coisa e só um parêntese esse caso também tem esse antigo do nepotismo um desembargador de Minas acabou sendo até processado disciplinarmente pelo conselho porque ele deu entrevista a uma rádio de Minas criticando abertamente o conselho dessa vez às vezes não é justo mas dessa vez injustamente porque ele disse o seguinte que o conselho havia acabado do casamento dele um repórter perguntou por que ele falou eu tinha duas assessoras no meu gabinete a minha mulher e a minha amante e elas conviviam já quase 12 anos a minha mulher ganhava um pouquinho a mais para compensar um homem justo é o Fragolone da novela é um homem justo a mulher ganhava mais que o negócio da amante ganhava mais e provavelmente vocês vão me entender a mulher ganhava mais e trabalhava menos a amante trabalhava mais aí ganhava menos então equilibrava veio a súmula ele teve que mandar a mulher embora a mulher chamou e disse ela não reclamou ela assuma ela disse eu fui embora porque a amante não foi ele quis dar uma explicação jurídica ela não entra na súmula do nepotismo amante não é parente nós temos esse laço maravilhoso entre nós ela falou ou manda ele embora ou nós nos separamos eles se separaram ele manteve a amante ela continuou ganhando e a crítica dele foi o conselho que estava destruindo lares era uma debilidade total e tem representação de ofício disciplinário é contra ele mas o nepotismo gera casos vários casos foram chegaram se união estável entrava também e união estável nos termos da constituição se tem os mesmos efeitos com o setor entra também desde que seja união estável se namoro entrava tinha que analisar namoro ou seja são casos específicos que um enunciado aberto não resolve a mesma coisa a questão das algemas com três casos três um de 94 relator ministro rezeque analisando o código de processo penal que diz o código de processo penal militar que diz que algumas autoridades não podem ser algemadas salvo se houver necessidade ou de ato motivado garantia a ordem pública ele deu a ordem de soltura no caso não soltura deu a mais corpos para que não fosse algemado segundo caso o ministro carlinúcia 2007 presidente do tribunal de contas do estado do norte que foi preso e algemado para as audiências encontrou com a meias corpos dizendo que pode um processo de militar proib e tal deu a meias corpos terceiro caso que é o mais famoso o líder case relator ministro Carlos Brito do Júlio aqui em São Paulo é o advogado pede para tirar o gema do réu que isso poderia influenciar os jurados as ruízes interferem e aí vai chegando até o Supremo o Supremo não só que deveria ter teado como agula a importância dessa súmula é que o desespeito agula o ato processual então é gravíssimo com esses três casos seguidos uma súmula com base no princípio da dignidade da pessoa humana insistindo nós podemos concordar não com o mérito da súmula mas a súmula é extremamente aberta Fernandinho Beramar se vier do regime diferenciado para depois aqui na barra funda ele entra na súmula a súmula não analisou um caso assim lá no morro do alemão morro do alemão pode algemar aqueles que estavam fugindo a torcida do palmeiras do Fluminense ele estava fugindo fugindo igual uma ata torta pode algemar ah vai anular tudo não foi analisado isso o fórum da barra funda onde os 120 juízes são 120 juízes lá são 80 são 120 promotores 80 juízes que tem no mínimo 30, 40 reais de presos por dia não pode algemar então todos vão dando a mão e cantando eu vou eu vou então é algo irreal só que aí que acontece uma série de reclamações e qual o grande perigo disso o artigo 161 do regimento interno do supremo permite no seu parágrafo primeiro que reclamações pode falar mal do supremo isso é uma censura o O permite que quando houver a jurisprudência definida nos efeitos vinculantes que é o caso de súmula o relator pode julgar monocraticamente não precisa julgar pro plenário então nós temos tanto em relação ao necrotismo hoje quanto as algemas decisões absolutamente antagônicas o relator um não recebe ou tu recebe e concede a eliminar outro recebe mas não concede a eliminar então virou uma bagunça algo que tem que ser vinculante no seu extrato e isso gera o que? isso eu encerro isso gera o grande perigo que realmente é o que nós temos que analisar pra frente o grande perigo do ativismo judicial exagerado a ideia de ativismo judicial ela surgiu esse termo o ativismo judicial é mais antigo mas a ideia surgiu do juízo norte-americano em 1947 definindo o ativismo judicial como o protagonismo do juiz ao decidir das causas abandonando os precedentes abandonando a interpretação da construção pra substituir isso pela sua vontade pessoal Donald Ronald Burke que é um grande jurista norte-americano não pode ser considerado um jurista conservador mas ele define como excesso de pragmatismo judicial onde o juiz abandona totalmente seja mais ou menos um direito alternativo abandona totalmente a legislação os precedentes a interpretação histórica jurídica e sem um motivo novo ele por convicções pessoais absolutamente subjetivas decide a causa Antônio Sinalia que o juiz da Suprema Corte recentemente definiu uma divergência na Suprema Corte é como agora em 96 definiu como usurpação de função legislativa do ativismo judicial então existe essa crítica ácida onde há um ativismo judicial reconhecido no Brasil volta a política no avestruz não existe ativismo judicial claro que existe agora uma outra definição uma outra ideia que o ministro Celso de Mello bem definiu no discurso de posse que ele fez na aposta do ministro Gilmar Mendes ele fez um discurso de posse ele bem definiu dizendo o que o ativismo judicial é uma medida excepcional e deve ser utilizada realmente de forma excepcional quando o retardamento retardamento ou a omissão do legislador ou do administrador estiver colocando em risco a efetividade dos direitos fundamentais então nós temos do lado uma definição mais ácida colocando exatamente que é o pragmatismo judicial a usurpação e do outro lado a ideia de que de forma excepcional o judiciário não pode concordar com a passividade institucional dos outros poderes que acaba afetando a implementação dos direitos fundamentais o meio termo é que deve ser bem analisado o que deve ser analisado é a contenção as regras os limites desse ativismo judicial porque ele pode ser bom ou não isso é muito importante ele pode ser bom ou não nós temos uma mania nós todos eu vocês quem é do mundo jurídico tem a mania de achar que nós somos melhores que os outros porque nós conhecemos a lei nós conhecemos a Constituição então nós temos mais possibilidade de resolver os problemas do mundo o mundo jurídico tem essa regalomania só que isso pode gerar descrédito total do judiciário porque não consegue resolver todos os problemas não tem os instrumentos e não é nem para isso que existe o poder judiciário vai resolver todos os problemas dos outros poderes e olha o ativismo judicial pode ser bom ou ela pode ser ruim eu pego o exemplo clássico norte-americano que é a questão da segregação racial e da escravatura que em três decisões sobre a mesma coisa e as três com ativismo judicial ela foi para um lado ela foi para o outro é o mais famoso dos casos que é tido como a pior decisão da história da Suprema Corte é uma mancha na história da Suprema Corte eu diria que a segunda mancha agora foi recente a decisão por 5 a 4 onde a Suprema Corte não permitiu a recontagem dos votos do Bush contra o Algor quando era claro que tinha ocorrido um voo total na eleição mas essa é tida como a pior decisão da Suprema Corte que foi não só ela gerou mas ela foi misturada para a guerra de secessão para a guerra civil norte-americana que é a decisão de 1857 o famoso caso Dred Scott foi a segunda vez que a Suprema Corte declarou inconstitucional uma lei federal a primeira a primeira de versus Madison depois continua declarando estatuais mas a segunda vez que declarou uma lei federal foi no caso Dred Scott em 1857 qual era a lei? Dred Scott era o pai chefe da família de negros que havia mudado de um estado para o outro havia fugido e mudado de um estado para o outro e a lei aprovada no congresso era a última tentativa de fazer uma transição gradual entre o regime escravocrata e a liberdade dos negros sem que houvesse uma guerra de secessão porque vários estados do sul já estavam ameaçando de se separar dos estados unidos e essa lei dizia que o estado que o negro que chegasse no estado ou de lá o estado já houvesse proclamado a abolição da escravatura imediatamente ele seria considerado o nome livre passava ele ir para esse estado Dred Scott foi com a sua família para esse estado foi declarado livre o seu entre aspas proprietário ingressou com uma ação judicial foi chegando até a Suprema Corte e dizia a Constituição não permite perda de propriedade sem o devido processo legal a Suprema Corte dos nove juízes tinha sete sulistas escravocratas e por sete a dois a Suprema Corte declarou inconstitucional e aí o norte viu que não havia condição jurídica não havia condição política de se resolver e foi deflagrada a guerra de secessão tanto que durante o início da guerra a Suprema Corte sempre se colocou contra Lincoln fez com que Lincoln e alguns colocam-se como uma mancha Lincoln mas o pegou nos Estados Unidos até porque sabiam da posição pró-sul da Suprema Corte Lincoln recusou o cumprimento de dois agascorpos da Suprema Corte contra dois generais que ele mandou prender a Suprema Corte se deu agascorpos ele disse negativo em tempos de guerra poderes extraordinários do presidente fiquem presos e uma peculiaridade que alguns não sabem Lincoln é do partido republicano o partido republicano foi quem defendeu a abolição da escravatura contra o partido do sul que era um partido democrata depois de Frank Roosevelt no início até metade do século passado cada guerra se inverteram as bandeiras o partido democrata começou a ter mais apoio dos latinos dos negros e hoje ele passou a defender os direitos civis tanto que Lincoln Johnson que sucedeu Kennedy é que ele tentou o ato dos direitos civis e se perdeu mas naquele momento quem bancou foi Lincoln foi Abraham Lincoln que bancou isso essa decisão foi clarativismo judicial porque não havia nada que justificasse isso foi o que? o pragmatismo ideológico de sete juízes escravocratas a mesma questão a mesma questão 1896 é o caso é Pless versus Ferguson onde a Suprema Corte patentaria de abrir a abolição da escravatura mas continuava a segregação racial a Suprema Corte um claro ativismo judicial para resolver as questões políticas sendo uma fundamentação maior disse iguais mas separados o apartheid norte-americano que mesmo a construção norte-americana dizendo todos são iguais existem iguais mas separados pode ter banheiro para branco banheiro para nele ônibus para branco ônibus para nele escola para brancos escola para nele sem que houvesse nenhuma mudança legislativa nada aí em 1954 é a Brown versus Guardia of Education que é a grande decisão da Corte do Áfio a Suprema Corte disse iguais e juntos terminando com a segregação racial o que é importante nessa sequência do mesmo tema o ativismo pode ser bom ou ruim dependendo dos membros que estejam lá com a diferença que o bom ou ruim num ativismo legislativo você em tese resolve de 4 em 4 anos no caso do ativismo judicial não vamos dizer mais 5 minutos vamos dizer que o presidente Lula nomeia agora até o final do ano o ministro entre 40 e 45 anos nós vamos ter dois ministros entre 40 e 45 anos o ministro Tófilo que está em 43 mas o ministro de 43 também em 2012 a presidente Dilma tem duas vagas em agosto perdão setembro 3 de setembro se aposita o ministro Peluso em 20 em novembro um pouquinho antes mas em novembro se aposita o ministro Carlos Grito vamos dizer que a presidente Dilma nomeia também dois ministros com 45 anos então nós vamos ter em 2012 quatro ministros com 45 anos aí o Supremo resolve dizer vamos editar seis súmulas vinculantes para definir exatamente o que cada princípio significa e edite temas absolutamente súmulas absolutamente abertas normativas esses quatro ministros vão ficar 25 anos no Supremo e esses ministros que editam eles fazem um pacto nunca vamos alterar nossas súmulas os alunos vão passando muda a sociedade evolui muda legislação muda a jurisprudência muda tudo só que esses quatro estão lá os outros vão se aposentando esses quatro estão lá os outros sete que ingressaram vão conseguir mudar alguma súmula muito grande não porque precisa de oito ou seja é um gestamento total se a súmula for normativa se o enunciado for aberto é o ápice do ativismo judicial só que um engessamento total do ordenamento jurídico o que é extremamente tangoso extremamente perigoso porque um determinado partido político não importa qual a ou d o seu e d e aqui justiça será feita a alma do presidente Lula não aparelhou foi o Supremo Tribunal Federal com a quantidade de ministros que ele nomeou ele poderia ter nomeado todos que fossem a favor da reforma agrária sem limites pode invadir o que quiser todos que fossem a favor da greve sem limites não houve esse aparelhamento mas pode vir ter um presidente que quer aparelhar e agora com a questão da reeleição em oito anos os presidentes não veem muitos ministros se a presidente Dilma for reeleita ela nomeia dois agora e quatro no outro mandato já tem maioria absoluta então é muito perigoso isso por isso que nós temos que reprimer nos liga que tem que reconhecer o ativismo judicial existe existe sempre existiu e sempre existirá faz parte da própria interpretação do ativismo judicial no Brasil no Brasil atingiu o ápice atingiu com as súmulas vinculantes no momento que o Supremo interpreta que a multiplicidade de casos é satisfeita com três casos pode editar súmulas vinculantes para tudo adianta o Brasil com o número de processos que tem três casos você fixa três casos facilmente e edita súmula para tudo então nós temos aproveitando a experiência norte-americana nesse caso nós temos que adotar restrições a primeira grande restrição é a que está sendo mais desrespeitada no Brasil questões absolutamente políticas estritamente políticas não cabe ativismo judicial porque isso é uma questão estritamente política no Brasil o ativismo judicial eu volto a dizer que nós podemos concordar ou não com o MEN mas não se justifica fidelidade partidária eu duvido que alguém aqui se aconta fidelidade partidária fidelidade partidária fortalece os partidos fortalecer os partidos fortalece a democracia só que o artigo 56 da Constituição ele é claro ao taxativamente estabelecer as hipóteses de perda do mandato e não estabelece perda do mandato ao trocar o partido e o Supremo vinha interpretando isso historicamente sem que houvesse nenhuma alteração legislativa da Constituição nada por uma interpretação principiológica não agora perde o mandato isso é claro ativismo judicial verticalização vocês lembram que nós tivemos uma eleição onde se aplicou a verticalização partidos contrários no nível nacional não poderiam subir no nível estadual então o A contra o B para presidente não podia fazer aliança para governador tudo bem a gente pode até achar lógico mas onde que está isso na Constituição onde que está isso na legislação em lugar nenhum é um claro ativismo judicial tanto que o TSE aprovou por resolução o Supremo manteve o Congresso aprovou rápido uma emenda tendo que dizer que no artigo 17 isso não existe e aí o Supremo falou ah mas agora foi um ano antes foi no prazo de um ano da eleição só vale para outra eleição nós tivemos uma eleição só com verticalização claro hipótese de ativismo judicial é uma questão evidentemente política é uma questão evidentemente política então isso é um risco a outra a outra regra para restringir isso isso é uma autocontenção ou o Supremo se auto restringe ou nós vamos ter guerrilla institucional a outra grande autocontenção ao minimalismo é o que exatamente o ministro Celso de Mello colocou só excepcionalmente se ficar configurado retardamento ou omissão do poder competente e que isso esteja realmente efetivamente ferindo os direitos fundamentais ou seja uma regra excepcional e o terceiro que no Brasil é muito difícil aplicar nos Estados Unidos está dando força e lá é até estranho isso que é a força dois juízes da Suprema Corte já adotam e um terceiro já adotando é o originalismo para combater o ativismo judicial deve ser interpretada a Constituição com a cabeça dos pais fundadores de 1787 evitada a Constituição é uma coisa complicada porque pena cruel em 1787 não é pena cruel até hoje é um enforcamento como era época não era considerado pena cruel o enforcamento era aquele que ficava estribuchando porque eles não sabiam certinho colocar agora se coloca numa vértebra que assim que cai já roube não que não seja cruel também mas roube a vértebra e morre a decapitação quando vinha o carrasco não era considerado pena cruel quem não tinha dinheiro contratava um carrasco para se ar e com um golpe só a cabeça caía quem não tinha era uma sobeirão eram três, quatro para ir estribuchando até a cabeça caía daí a revolução francesa criou eu tinha a guinotina que faz como se não fosse cruel também você né me andando até a guinotina e esperar tirar sua cabeça do porco mas são interpretações da época nós usamos o originalismo aqui que nós chamamos de interpretação autêntica ou histórica no caso do racismo se tentou utilizar o ministro Moral e outros ministros conseguiram dizendo que quando se colocou a imprescritividade do racismo todos os anais da constituinte diziam que isso era uma proteção aos negros que não poderia ser estendido aos judeus o supremo acabou estendendo então são os três mecanismos para tentar limitar o ativismo judicial sobre pena de realmente se continuarmos limitando súmulas vinculantes tão abertas ou vai causar um descrédito total porque a administração não vai cumprir o juiz não vai cumprir ele vai olhar e falar isso é tão aberto que aqui realmente não se aplica você causa o descrédito ou você vai engessar de tal forma que tudo vai para o supremo reclamações e aí o supremo não vai fazer mais nada então nessa evolução da junição funcional que tem vários ganhos o supremo foi efetivando vários direitos fundamentais mas não se pode extrapolar as súmulas vinculantes são uma verdadeira bomba tônica no ativismo judicial se elas não forem nem auto-restringidas pelo supremo terminal real nós podemos ter problemas eu vou ficando por aqui já falei mais do que devia quero agradecer a atenção de todos vocês sexta-feira agradecer sinceramente o convite que me foi feito eu vou ter que sortear vejam bem isso também ativismo judicial porque o Gilson falou que ia declarar penhora online nas minhas contas se eu sorteasse livros era um livro aí o Jamaleda falou um ele não decreta decreto eu então para ninguém decretar são três livros e assim eu estou ouvindo a penhora como há muito obrigado bom nós vamos com a licença de todos então não partir para aquela parte de perguntas vamos diretamente para o sorteio e considerar encerrado o encontro de hoje lembro que esse ciclo termina semana que vem falando sobre atendimento de público gerenciamento de católico a Ana Ana Lúcia Negreiros secretária judiciária do Supremo Tribunal Federal nossa secretária de uma instância que esteve atuando a convite do Supremo lá na remodelação da divulgação do Supremo Tribunal Federal voltou recentemente o Fábio também valioso nosso secretário em exercício irão falar com os senhores e esse ciclo volta no ano de 20 a parte do fevereiro com o professor Luiz Alberto Davi Araújo para falar de justiça a pessoa com deficiência então passo aqui ao nosso convidado para o sorteio dos três que receberão a obra de direito constitucional ele fez a ressalva que se alguém for palmeirense certamente não será 1,5,9 1,5,9 vamos lá ausente ausente é esse é o ativismo até a sua vida é 33 33 presenta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 399 A CIDADE NO BRASIL 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 415 Quatro sete. Obrigado.